Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. A Fúria e o Cabos foi fundada em 2002, mas, na verdade, começamos um pouquinho antes. Eu, quando, no ano de 2000, eu trabalhava como motoboy e, aos finais de semana, eu retirava e instalava TVs a cabos. E essas instalações sempre sobravam os cabos e, muitas vezes, eu deixava na casa do cliente ou levava para a própria empresa, porque, para mim, não tinha utilidade. Num belo dia, e podemos dizer até que foi um anjo que, na verdade, parou do meu lado e perguntou o que eu fazia com esses cabos que sobravam. Daí eu falei para ele que devolvia para a empresa ou, então, deixava na casa dos clientes quando os próprios clientes pediam. E ele falou assim, você está vendo essa moto que eu estou sentado aqui? Eu comprei apenas vendendo esses cabos que eu retirava na Santa Efigênia. E eu, não acreditando muito nisso, mas ninguém é bobo também, gosta de ganhar o dinheiro, eu acabei pegando esses cabos e guardando por um mês. Para a minha surpresa, num belo dia, eu levei ele na Santa Efigênia e consegui vender esses cabos. Eu juntou uma quantidade de 100 cabos, vendi cada um por 10, deu mil reais. Na época, eu fazia a faculdade, por isso que eu fazia esse bico, me ajudou a custear a faculdade, durante alguns meses. Bom, estava indo muito bem, muito bonito, uma história legal. De repente, a prefeitura de São Paulo decidiu tirar esses camelôs das ruas. E meu principal ponto de venda tinha acabado. Bom, eu estava quase acabando a faculdade, mas, de qualquer forma, tinha que continuar vendendo, não tinha outra forma. Demorou uns três meses, esses próprios camelôs começaram a voltar aos poucos, porém, não voltaram todos que eu tinha aquela gama de venda. Daí, eu vendo que ficou aquela oportunidade, acabei entrando para vender também como camelô. Isso, eu acredito que em 2001, início de 2002. E trabalhei durante quase um ano como camelô, e, durante a noite, eu trabalhava no Grupo UOL, que é da Folha de São Paulo. E, bem quando eu estava começando a internet, e, nas minhas horas vagas lá do meu serviço, eu ia aprender com eles como se vendia pela internet. E, ao mesmo tempo que eu era camelô, eu também vendia pelo Mercado Livre. Daí, eu via as oportunidades, eu vendia pelo Mercado Livre esses próprios cabos que eu retirava. Bom, foi indo, eu acredito que trabalhei mais ou menos um ano, como camelô na Santa Ifigênia, à noite, eu trabalhava no Grupo UOL. E, num belo dia também, a prefeitura decidiu retirar os camelôs novamente da rua. Nesse mesmo tempo, eu já tinha aberto três boxes, porque eu precisava, eu tinha um volume grande de vendas. Eu precisava de um lugar para guardar a mercadoria, e, ao mesmo tempo, também passar cartão, alguma coisa que o cliente tivesse a necessidade. E o foco do que, na verdade, era um modelo só de cabos, se transformou em, acredito que, mais de 500 cabos, modelos de cabos em especial. Eu acredito que, em 2005, quando realmente eu decidi abrir um e-commerce, e eu já tinha experiência suficiente para abrir esse e-commerce, a prefeitura realmente falou que não pode mais trabalhar na rua, que, na verdade, a fiscalização estava sendo feita pela PM, e corri o risco até de ser preso, apreendia o carro, essas coisas todas. Eu abri meu primeiro e-commerce. O e-commerce, na verdade, eu abri, não foi com a... Eu, na verdade, até hoje trabalho dessa forma. Não foi com o interesse de me transformar rico, não foi com o interesse de... Foi, na verdade, com a necessidade de... suprir a necessidade. Eu via que, na Santa Ifigênia, tinha grandes vendedores de eletroeletrônicos, tinha vendedores de equipamentos para PC, para Mac, e, na verdade, não tinha uma pessoa que era específica para resolver os problemas, que era, no meu caso, o cabeamento, porque todos os produtos precisavam de acessórios. E eu peguei esse misto de mercado. E abri meu e-commerce em 2005, já tinha o meu conhecimento. Eu comecei, na verdade, com um funcionário apenas. Eu embalava, separava, acompanhava o correio, atendia as reclamações, montava os cabos, faço isso até hoje, com muito orgulho. E foi crescendo. No primeiro dia que eu abri, minha surpresa, eu tive três vendas. No segundo, isso foi, acredito, foi no dia 28 de um determinado mês, que esse mês eu não sei. No dia 29 já tive quatro, e no dia 30 eu tive cinco vendas. Daí me acendeu a chama que eu poderia ter uma oportunidade muito maior de vender. Pois bem, eu comecei com... Antigamente era uma loja chamada Vtex, que hoje todo mundo, não sei se há muita gente que deve conhecer a loja integrada. E ela foi comprada pela Vtex. Daí nosso boom de venda começou a se tornar a realidade que somos hoje.